Música Em um carro gostado, em uma das vacaria Eu comprei um fazendeiro, um cheiro na chamaria Quando ontem recebi o pôr, eu larguei na estevaria Até eu nascer e capricho mais ou menos 15 dias Música Botei um socado nele só pra ver o que acontecia E o porto saiu mais chato, que era uma maravilha Depois desatei meu laço, em cima de uma coxilha Ao construir aprendendo, já nacei uma novilha Música No tostado o paneleiro tem dado boa esperança No tiro de quatro quadros desconheço quem me alcança Foi domado com capricho, pois arrede uma balança Tem a cola bem comprida, nas crinas das quatro tranças Botei um socado nele só pra ver o que acontecia E o porto saiu marchando, que era uma maravilha E o porto saiu marchando, que era uma maravilha Depois desatei meu laço, em cima de uma coxilha E o porto ir aprendendo, já nacei uma novilha Música Além de gaiteiro, é laçador também Maurinho Lima dos Santos Música 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 É assim que fica bonito de ver a sala minha, companheiro Música Atenção, atenção pessoal que tiver saído pra rua Pra sair nessa porta, em frente ao palco e não na lateral, tá certo? E segue o bar Música Música Eu quero viver na vida, te amando e querendo bem Pois me atiro no teu braço, digo a honra, você vem Eu quero viver na vida, te amando e querendo bem Pois me atiro no teu braço, digo a honra, você vem Eu tomo as contas do rancho, cozinha, marana e sala Pra sair de ano, eu tenho lego, que te tapar com o meu pala Música Música Quero repartir contigo Quero repartir contigo, porque é meu pela metade Faz a saca de carinho e esta carga de saudade Quero repartir contigo, porque é meu pela metade Faz a saca de carinho e esta carga de saudade Tu tomas conta do rancho, cozinha, marana e sala Faz a saca de carinho e esta carga de saudade Música Meu produto deste amor, em seguidinha já sai Um é a cara da mãe e o outro é pro senhor do pai Meu produto deste amor, em seguidinha já sai Um é a cara da mãe e o outro é pro senhor do pai Tu tomas conta do rancho, cozinha, marana e sala Pra sair de ano, eu tenho lego, que te tapar com o meu pala Música Eu quero viver a vida, te amando e querendo bem Pois me atiro no teu braço, eu tenho lego, que te amando e querendo bem Pois me atiro no teu braço, eu tenho lego, que te amando e querendo bem Tu tomas conta do rancho, cozinha, marana e sala Pra sair de ano, eu tenho lego, que te tapar com o meu pala C'est bom! Uia!